Fala pessoal, beleza? Tô aqui hoje dia 25 de dezembro de 2020, tá? Pra desejar a todos aí, pessoal aí da montanha, do esporte de aventura aí, da corrida, do track, da bike, tá? Tá? Tamo junto aí, desejando aí a todos um feliz Natal, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria a todos. Apesar de a gente ter passado aí um ano difícil aí, que foi em 2020 aí, com a pandemia, né? É, atrapalhou muito os nossos treinos, nossas atividades aí ao ar livre aí, a academia, os treinos, prejudicou muito o treino, muita prova. Mas, se Deus quiser aí, tamo já próximo pra passar pra 2021. E, se Deus quiser 2021, vamos conseguir combater esse vírus aí, e seguir em frente, seguir com os treinos, com as provas, nossas aventuras aí, pelo mundão, certo? Então, passei aqui só pra fazer esse videozinho curto, e desejar a todos aí, feliz Natal, tá? E, tamo junto aí, 2021, que tá próximo aí. Ainda resta aí uns dias aí, pra gente fazer alguns treininhos aí, subir umas montanhas, fazer umas caminhadas aí, umas trilhas, tá? E, ótimo Natal a todos aí. Amigos, familiares, amigos de corrida, amigos de montanha, amigos da aventura toda aí desse mundão aí. Beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu!